Você vai ver agora que durante a madrugada, mais uma vez, um restaurante foi alvo de uma arrastão. 20 pessoas, e parece que eles estão escolhendo agora restaurantes japoneses, né? Geralmente é aquele ambiente tranquilo, gostoso, você vai comer seu sushi, seu sashimi, seu peixinho cru, e de repente entram os criminosos. Acompanhe comigo. O restaurante japonês Namoka já estava com a porta trancada quando a quadrilha chegou para fazer o arrastão. Eles chegaram quebrando um vidro, dando uma coronhada no vidro do estabelecimento, anunciando um assalto, mandaram todo mundo ir para o chão, e logo se evadiram com os pertences da vítima e com o veículo das vítimas. Ao tentar fugir da polícia, os bandidos bateram o carro. Os jovens de 19 e de 15 anos foram detidos em flagrante com diversos pertences roubados dos clientes. O menor já havia sido apreendido duas vezes, também por roubo. Ao ser indagado qual era a profissão dele, o mesmo nos informou que a profissão dele é um 5-7. Ladrão. Ladrão, 5-7. Os policiais não encontraram o carro por acaso. Um aparelho celular roubado de uma das clientes possui um rastreador, que levou os PMs até os bandidos. O celular também foi recuperado. Depois do assalto, dois comparsas fugiram em um outro carro e ainda não foram localizados.